O roteiro de hoje é muito especial. Eu vou te levar para conhecer Rans, a capital da região da Champagne. O passeio de hoje vai te levar pela história de uma cidade incrível. Vamos conhecer então e anota aí todo o roteirinho que eu fiz especial para você. Aqui é o meu quarto. Estou no segundo andar. Então, como é um aparte hotel, vocês vão ver aqui que nós temos uma mesinha nas cadeiras. Eu já coloquei minhas coisas ali. Existe uma mini, um petit coin cuisine. E aqui dentro do frigor, eles já deixaram uma garrafa de água e um garrafo ali. E agora a gente vai abrir juntos. Eu ainda não vi o que nós temos. Olha, de louça. Ai, gente, que legal. Olha, eu estou gostando muito. À noite, eu estou pagando 65 euros. Se fossem duas pessoas, talvez ficaria o mesmo preço, talvez um pouquinho a mais. Tem ali o forninho. Mas olha, eu digo para vocês que eu reservei aqui tem duas semanas, tá? Então, pode ser que com antecedência também consiga um preço mais barato. Olha só. Que legal. Que legal. Ah, não. Que que é isso aqui? Com monjour, esse truc lá. Ai, não estou conseguindo abrir isso aqui. Mas se isso aqui for uma lava e ver sela. Ah, não. Não é possível que seja uma lava e ver sela. Não, não é possível. Duas, quatro, seis, oito horas. Ah, menor ideia do que seja. Não, não consigo abrir. Depois eu vejo como é que abre isso aqui. né? Mas tem sabãozinho, tudo. Muito legal. Vamos ver o que tem aqui. Aqui deve ser o armário. Exatamente. Com aparato para limpeza. Para pendurar. Um travesseiro a mais. E bastante espaço. Então, agora, o que a gente não tem é, acredito eu, que é o ar condicionado para o frio. Eu só estou vendo ali o chofágio. Aqui ela é a parte do aquecedor. Então, não sei se aqui funcionaria para o frio. O que a gente tem aqui é as temperaturas. Então, a temperatura mínima no 15, talvez, talvez faça um vento gelado. Mas o meu receio é que seja um 15 no frio. Mas tudo bem. A gente abre a janela. Hoje o clima está muito agradável aqui na região. É um prédio que dá para essa área, essa cour. Eu já falei isso. Teve um post nosso que eu falei sobre essas diferenças da palavra cour no masculino e feminino. Então, aqui temos uma cour centrale, que é partageir com vários prédios diferentes. Esse daqui é um prédio comercial. E aí, acredito que esses aqui sejam residenciais. Então, bem silencioso para essa cour centrale aqui. Claro que também temos uma janela double vitrage. Então, isso também vai ajudar a deixar silencioso. Bastante tomadas. Temos Wi-Fi. Temos um café. Uma cafeteira, na verdade. A televisão. Muito bem servido. Gostei. E para quem vier com duas pessoas, seria assim o caso da cama. Parfait? Ah, claro. Olha aí, ó. Não mostrei o banheiro? Gente, o banheiro é muito espaçoso. Olha só. Ele vem todo organizadinho. Já usei o sabonete ali para lavar a mão. Mas aqui estava toalhas para duas pessoas. Bem grande para os padrões franceses. Olha só. Ali é o pano de chão. Na ducha. Muito interessante. E isso daqui você adapta. Você sobe e desce. Para ficar mais adaptável ao seu tamanho. Né? Água quente. E o roupeiro. É roupeiro? Toalheiro. O toalheiro, né? Que a gente fala que também você pode ligar ali na tomada. Aquecê-lo para o seu toalha ficar quentinho no inverno. Muito bacana. Ó. Super indico aqui essa rede. Do Apart City. Né? Ou falando em francês, Apart City. Mas achei super legal. Para uma noite só está maravilhoso. E é isso. A gente vai aproveitando o Rans. E fica nessa região. Estamos super próximos da Catedral. Fica ali. A gente chegou aqui, na verdade, às nove e meia, dez horas. E daí a gente já fez um bom passeio. Voltou às quinze horas para fazer o check-in. E voilà. Uma horinha de descanso. Esticar as pernas e voltar para o centro da cidade. Cê sabe. E nós começamos a nossa visita, então, na frente da Catedral Notre-Dame. La Catedrale Notre-Dame de Rans. Gente, ela foi construída em 1211. E é apenas no século seguinte que a sua construção foi terminada. Foram vários arquitetos que passaram por aqui. Mas ela é um símbolo da construção gótica. É uma igreja católica, mas com traços góticos. Muito parecida, mas muito mesmo com a Notre-Dame de Paris. E aqui, no século XI, a maioria dos reis foram coroados. Então, ela é realmente uma catedral da região de Champagne. E ela é super especial. E muito, muito, muito presente na história da França. Vamos conhecer lá dentro. A visita é gratuita. E ela está bem numa região central. E é isso. Do lado tem um museu. Mas esse museu hoje está em reforma. E daí, como d'habitude, on était un sempre un travail. Mas eu vou deixar todas as informações para vocês. Para quando vocês vierem fazer a visita, visitarem o museu que é coladinho da catedral. Vamos lá. E aí 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 Amém. 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 O que que tem de comum na região de Champagne? A bebida. E o biscoito de Champagne, gente. Sim, sim, sim. O biscoito de Champagne é daqui da região. E a gente tá na Maison Fossier. Que é justamente o lugar mais clássico de produção do biscoito de Champagne. Que aqui eles vão chamar de biscoito de Champagne. Você pode provar. É ali, ó. Eu provei esse daqui. Gente, isso aqui é bom, hein? Ah, como é gostoso. Aqui, ó. O biscoito de Champagne. Deixa eu trazer vocês pra cá. Temos esse daqui também. Esse tipo aqui de biscoito também é um clássico daqui. Na região. E a gente tem aqui, ó. Le Croquignol. Diferente. Deixa eu provar esse aqui. Nossa, que delícia. Muito gostoso e super crocante. Vocês ouviram, né? Muito bom. Bem crocante. Bem crocante. Bem crocante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 olha, impecável, eu vivo muito legal, mas deixa eu te falar umas coisinhas aqui com relação ao banheiro eu sei, ai já sei, mas tem gente que não sabe e a gente tá aqui pra ensinar e pra lembrar, porque muda um cadinho então olha só, vamos supor tá aqui na pia, não sei o que, tá usando e daí foi enchendo, nossa o banhão tá dando vazão é só levantar a tampinha, tá a tampa sai, é só levantar a tampinha aqui pronto, e outra coisa tamanho da lixeira pequenininho, né, porque não se joga lixo aqui isso aqui é para coisas estilo papel como é que a gente fala toalha servieta, já ouvi ele no português servieta, papel eu quero falar papel, imagina papel gente, absorvente absorvente e tudo, mas o papel higiênico usado é na na toaleta, você joga na toaleta usa pouco para não buchê la toaleta tipo, para buchê la toaleta lá, avec beaucoup de papier higiênico ou papier cuyla como eles falam aqui no mais informal tá, então usou o papier higiênico você vai jogar ali usa pouco não usa muito e tem outros resíduos que não podem ir lá você joga aí sim, você joga aqui na lixeira parfait então como essa porta ela abre achei estranho isso ela abre para cá aí eu deixei né a toalha aqui tudo mesmo fã achei super legalzinho acho que está aprovado espero que você goste e vamos lá para o segundo dia de passeio em gêns Transcrição e Legendas Pedro Negri